Olá amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, hoje eu tô fazendo uma customização, já comecei inclusive aqui a fazer uma customização numa camisa super basiquinha da Riachuelo, que eu resolvi reformá-la pra mim fazer um vídeozinho no TikTok e pra quem não me segue no TikTok, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês me seguirem lá e curtir e compartilhar meus vídeos e gente, se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo pra o YouTube compartilhar meu vídeo pra outras pessoas Aliás, recomendar né? Enfim, é sobre isso gente, vamos lá Bom gente, como eu já comecei a cortar a blusa, ela já tá só os retalhos, mas eu consegui montar elas aqui pra vocês entenderem um pouquinho como ela era antes E ela era assim, super basiquíssima né? Uma regatinha E eu comecei abrindo esses detalhes aqui na alcinha dela Daí eu cortei ela primeiro ao meio assim E ficou muito pano aqui, eu cortei mais uma vez E ficou esse negócio que eu vou usar pra fazer outra coisa, já já vou explicar E gente, eu cortei primeiro aqui no meio, só que ainda ficou muito pano no decote Então eu diminui, ficou assim E ela agora tá assim E agora gente, eu vou pegar esse retalho aqui Desse retalho aqui, eu vou cortar várias, aliás, uma cordinha só E vou fazer uns furinhos aqui com a tesoura mesmo E vou trançar, pra ficar um detalhe na blusa E essa parte de baixo eu vou usar como uma mini saia né? É Vamos lá cortar Vou cortar uma tirinha bem fininha mesmo gente, da largura dessa faixinha branca aqui Então gente, eu acabei desistindo de cortar assim porque eu já vi que vai ficar falhado na bolsa não tá direito Bem, mas eu não vou testar por outra forma Foi rolar assim Agora amores, já com a tirinha feita Eu vou pegar essa parte E vou fazer furinhos Alternados nessas listrinhas aqui ó Fazer cinco furinhos Os dois lados Com os furinhos já feitos Vou mostrar pra vocês como ficou Não sei se dá pra ver Mas ficou assim Basicamente só piscar a tesoura aqui gente E abrir um buraquinho, pequenininho mesmo Só que ele vai passar a corte Vou fazer do outro lado e passar a corte E ficou assim meninas Mas eu já tô amando o resultado Sem nem colocar Vou lá vestir Vem como vai ficar no corpo E volto pra mostrar pra vocês Voltei né menina Pra dar um desfecho no vídeo Bom gente, espero que vocês tenham gostado Já deixa o like aí Se esse vídeo chegar Sem curtida Eu vou postar um vídeo Fazendo essa blusa aqui Eu também adoro De correntinhas E gente Eu vivo customizando minha roupa E sempre vou trazer isso pra vocês agora Então não se esquece também De se inscrever no meu canal E um beijo enorme No coração de cada um de vocês E até logo E um beijo enorme